Olá pessoal, beleza? Novo item gratuito pra vocês poderem ganhar, Limited IGC A quantidade de cópias, pessoal, é 11.111, né galera, cópias que tem desse item aqui, ó, como vocês podem ver Esse item você ganha nesse mapa, o link tá na descrição Pessoal, pra ganhar o item, né, quando você vir no mapa, vai aparecer isso aqui Fala que você precisa ficar, galera, aqui no jogo, né galera, por 180 minutos pra você poder ganhar esse item, pessoal E na hora que você alcançar, né pessoal, aí, essa quantidade, né pessoal, de tempo Vai aparecer automaticamente pra você comprar o item, pessoal, você vai lá e compra o item Então, pessoal, pra você poder ver, né galera, quanto tempo você tem Você pode, né galera, olhar isso aqui, ó, quer ver, ó, vamos ver se vai mostrar pra vocês Aqui em cima, né galera, mostra como vocês podem ver o tempo Então na hora que você tiver o tempo, né galera, você vai saber aqui Aí você, né galera, tiver certinho, né galera, você vai poder comprar o item e vai ganhar esse item aqui, tá bom? Então é isso